Aqui tá todo mundo curioso, querendo saber. Eu tô aqui, mas eu vou sentar lá. Peraí. A Eliane tem que vir pra cá pra nós ver. E aí, belezinha? Belezinha? Belezinha. Vocês aparecem aí, gente. Belezinha. Gente, olha assim. Ana aparece. Cadê? Final de noite. Final de noite, a galera almoçando aqui. Almoçando? Já andando. Já andando. Jantando, né? Jantando no restaurante, todo mundo cansado. E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Todo mundo aqui quer saber como é que os patrões se conheceram. Eu já fiquei sabendo um pouquinho que eles se conheceram lá na cidade de Rancharia, Estado de São Paulo e no Bengala Deus. E foi o seguinte. Parece que... A Eliane tá saindo? Tá saindo, Eliane? Tá saindo, Eliane. Valeu. Valeu. Parece que... Parece que tinha um negócio de mulher de levar flor, tudo. Levou pro cara errado. A gente queria saber da boca deles. Então, é o seguinte. Quem quiser saber da história deles, deixa no comentário aí. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber da história dele. Vai ser surpresa. Hoje ele tá cansado, consome, cuidadinho. Não vai dar pra falar nada. Depois da história dele, depois da história dela, e tem a Eliette. Ela quer ter uma história de amor também. Ela ainda não tem uma história de amor. Tá procurando uma história de amor? E você tem alguma coisa que você procura, tipo assim, idade, sexo? Sexo não, sexo tem que ter, né? Masculino, sexo. Sexo é masculino, né? Sexo seria masculino, tá ligado? A pessoa do cego é masculino. Qualquer pessoa. Pessoa séria. Pessoa séria. Qualquer mais? O que tem que ter? Que requisito tem que ter pra... Dinheiro. Ela não é bom bilhão, viu? Misericórdia. A Eliette disse que tu tá sozinha. Ela vai ficar sozinha essa modiça. Vai deixar essa modiça sozinha pro resto da vida. Misericórdia. Bom, esse é o primeiro requisito. Mais um segundo. Não dá pra dar uma melhoradinha? Dá uma melhoradinha. É mais fácil, né? Ganhar bem. Vai, Eliette. Ganhador. Trabalhador. Porque você é trabalhadora. É trabalhadora, bichinha, né? Cuidado, dá até dó, velho. A Eliette falou... Falou quem, Eliette? Falou quem? Falou quem? Falou quem? Falou quem? Falou quem? Falou quem? Gente, amiginha aqui tá precisando de uma história de amor. Se tiver algum sem vergonha aí, sem vergonha não tem que ser. Interessado sem vergonha. Interessado sem vergonha. Homem sério. Homem sério. Homem sério. Homem sério. Deixa no comentário aí, eu quero a Eliette. A idade? A idade? A idade? Até que idade? A idade? A idade é... Acima de quanto? Ou abaixo de quanto? Até 40. Até 40, não? Até 40. Ela tem 65 até 40. No mínimo, ao mínimo, pelo menos. No mínimo, pelo menos. No mínimo, pelo menos. Entre tanto e tanto. Não, ó, começo de 40 vai ter 65. Oxe. Não, não, deixa o bichinha falar. Vai, Eliette. Agora a Eliette vai falar. Vai, Eliette. Vai, Eliette. Vai, Eliette. Vai, Eliette. Fala, eu quero falar. É eu. Todo mundo vai arrumar, Eliette. Todo mundo vai arrumar, Eliette. Fala, Eliette. Fala, Eliette. Fala, Eliette. Agora eu fiquei com vergonha. Você tá onde do Brasil, Eliette? Sou do Pará. Ó, do Pará. Tem gente do Pará que assiste o neguinho aí? Ó, ela é paraense. Que é um homem que tem dinheiro, mas acho que não vai achar não. Mas vamos tirar essa parte do dinheiro. Com essa parte. Com essa parte. Trabalhador, honesto. A menina é gente boa. Tem que formar uma família, né? E fala aí, Eliette. Você tem que contar isso só com o homem aí. Até 60 anos, né Eliette? 100 anos? É. Ou 40? 60 anos, você também. 60 anos, a gente não vai dar conta da bichinha não. 40, né? É. 40. 40 anos, o que mais? Tá bom. Tá bom. Não. E aí a... 40 anos, né? 40 anos, né? De quanto? Tem que poder ter filho? Hã? Posso ter filho? Não, não. Sem filho. Desimpedido. Desimpedido. Pode ser casado? Não. Não pode ser casado também? Pô, vai dividir e conversar com sua mulher, né? Eu acho que é moreno... Alto, bonito, sensual. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Careca? Careca que cabeluda? Careca não quer não. Se der careca, vai parar. Que cabeluda. Cabeluda. Ha, 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 ha. Só pensa nisso. Tá cabeludão. Só que eles não têm poder. Então, gente, essa mulher não fala como é que a gente vai descobrir, né? De qualquer forma, escreve aí, né? Se quiser saber da história dele, 0, 0, 0, 0, 800. História dele. Ha, 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 ha. Se quiser saber da história da Ilete, 0, 8, 800 é da história da Ilete. Por quê? É a história pra cabelar. Tem muita gente que quer casar, sabia, né? Ixi. Tem muita gente que quer casar e quer separar. Mas também tem gente que quer casar. Não sabe o fundo que vai entrar. Nem quer. Quem quer sair, quer entrar, né? Quem quer sair, quer entrar. Fazer o quê, né? Quem passava essa experiência, né? Quem passava essa experiência. Pra poder falar lá na frente. Pra casar é fácil, separar que é difícil. É. A Ilete, eu não sei como é que você vai brigar com ela, porque ela não fala. É difícil. Vamos lá no lado, né? Deixa eu ver. Você até quer falar, mas o povo não tem. Também tem medo. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver todo mundo quietinho. Diretinho. Olha lá, Ilete. Olha lá, Ilete. A Ilete é essa aqui de boné azul aqui. A do meio aqui, cara. É do meio, tá? É do meio, tá? É do meio. A da ponta é do patrão ali, ó. Do meio. Essa, ó. Essa é a pretendente aqui, ó. Fala, Ilete. Pelo amor de Deus, Ilete. Fala o seu nome, Deus do céu. O rapaz vai chamar você pra sair e você vai ficar calado olhando por causa dele. Calado. Calado. Não precisa ficar debaixo da mesa assim, uau. Meu nome é Ilete, que você descansa. Deixa ela falar. Pra não falar a idade. Não, ele tem bastante? Hã? Ele tem bastante a idade? É melhor a hora, né? Pula, pula, pula. Pela carinha dela, não sei. Fala assim, o que você gosta de animar, o seu hobby. É, tem que gostar de algum bicho. Uau. Cachorrão. É. Cachorrão. É, não é falar não. Ou a gente não deixa ela falar. Ou ela não fala. Ela tá com vergonha. Vergonha. Bom. O que eu faço é o seguinte. Faz uma pergunta de cada vez, espera a resposta. Porque nós estamos fazendo muita pergunta e ela tá ficando assim. Assustada. Tem que ter o tempo dela. Né? Ela é o seguinte. A Ilete, ela é daqueles mais que se morrer de repente, demordou uma semana. Então a gente tem que fazer uma pergunta. Esperar uns dois dias pra ver se ela responde. Um mês, né? Pra ter a pergunta. O pessoal acabando com você, né? Né? Agora que você não vai te cagar mesmo, né? A gente vai arrumar uma namorada, né? É a história dos dois que eles se conheceram. É, na verdade, era pra contar a história dos dois. Já tá com uma parada de yeti. É por isso que é difícil. É por isso que é difícil de fazer 20% para 100 pessoas. O cara não vai contar a história dos dois anos. Chega no final, não vai contar a história de Ninguém. Não, mas vai ser surpresa a nossa história. Vai ter parte um, parte dois. Né, Liz? Não, primeiro vamos ativar o pessoal, né? Vai no bengala dance em rancharia. Quem é que você é coi de rancharia que assiste o Neguinho? Parece que tem gente de rancharia que assiste o Neguinho. E além de assistir o Neguinho, já foi no bengala dance. Né? Bengala dance. É, bengala dance. É porque é a terceira idade. Parece que ele tava botando as camisas assim, abertas, os dois botões abertas assim, encostado no balcão, olhando ela. E o salão lá era grande, o salão, eles já falaram que o salão era grande. Lá do outro lado, como eu acho que ele vinha de binóculo, não é? E aí? E ainda tomou? Tô com essas carnes. E aí, ela gostou ainda. E aí, ela tomou a cerveja. Tomou a cerveja, tomou cerveja, ele bebe a cerveja. Falou de beber, né? Falou. Só na bengala dance. Ah, era só pra criar coragem. Misericórdia. E daí, essa história é o seguinte, tem mais história. Porque daí ela veio pro Japão, ele ficou, né? Ele ficou. Depois ele veio atrás. E ela chegou no aeroporto e ficou lá assim. Será que é? Será que não é? Depois de meia hora que ele chegou, só eu. Ah! Daí que ela foi acordar, que ela ficou contente e tudo. Tem dançador, né? Tem. Porque é, né? Foram tantas, tantas, tantas coisas que tava impedindo. É, vem, não vem, vem, não vem. Eu não acreditava, mas eu vi assim e falei, ah, não, acho que eu tô vendo uma miragem. Tá ficando meia doida da cabeça. Não era, não. E aí, não é que era. Fala, gente! Ó, vou desligar, hein? Onde que desliga, hein? É, onde que desliga? E aí, Liliette? Fala, ó, tô aqui esperando. Liliette vai falar. Ó, liga pra mim, gente. Não, não. Quer ser pra ela. Valeu. Tchau, Liliette! Tchau, Liliette! Tchau, Liliette! Tchau, tchau! Tchau! Ai, ai...